Eu vou pedir uma música É? Qual? Maria Ah, que legal! Vamos dançar muito! Preste atenção que eu vou contar a história de uma menininha Seus cabelos enroladinhos, seus olhinhos tão pequenininhos Que sorriso doce, que beleza! Ela é uma princesa Cheirinho de flor, é feita de amor, lindinha, perfeitinha Ela gosta de música Solta o som, solta o som Dança, dança, dança Maria, dança e te convida pra dançar Pula, pula, pula Maria, pula e te convida pra pular Roda, roda, roda Maria, roda e te convida pra rodar Canta, solta, canta Maria, canta e te convida pra cantar Dança, dança, dança Maria, dance e te convida pra dançar Pula, pula, pula Maria, pula e te convida pra pular Roda, roda, roda Maria roda e te convida pra rodar Roda, roda, roda Maria canta e te convida pra cantar Que sorriso doce, que beleza Ela é uma princesa Cheirinho de flor, é feita de amor Que dia perfeitinha, oh, oh, oh Ela gosta de música Solta o som, solta o som Dança, dança, dança Maria dança e te convida pra dançar Pula, pula, pula Maria pula e te convida pra pular Roda, roda, roda Maria roda e te convida pra rodar Canta, tanta, tanta Maria canta Maria dança, Maria pula Maria roda e te convida pra rodar Maria canta, Maria brinca Brinca e te convida pra brincar Maria canta, canta, canta Maria brinca, brinca, brinca Maria corre, pula Vai Maria! Um, dois, três, cinco, vai! Canta, 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 canta Pula, 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 pula Maria canta, Maria canta Pai Maria! Foi demais!